Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tunes Demógenes. Pessoal, esse vídeo é a segunda parte das oito frases que eu listei, que muitas vezes vocês escutam essas frases durante o treino de Jiu-Jitsu, mas não sabem o que é. É quase um dicionário de Jiu-Jitsu que eu estou fazendo aqui, dando significado a cada palavra que tem no mundo de Jiu-Jitsu. Então, na sequência aí, se você não viu o primeiro vídeo, está nesse link aqui, acessa lá. Esse aqui é o segundo. Aqui eu vou dizer mais oito frases que muitas vezes você escuta durante o treino de Jiu-Jitsu e não sabe o que é o significado. Beleza? Então, bora para o vídeo. Pessoal, a primeira frase é fechar o cadeado. Essa frase é muito usada como tipo, você está nas costas do adversário, você vai entrelaçar suas pernas no quadro dele, botando seu calcanhar embaixo do seu joelho, fazendo quase um triângulo mesmo, em torno do quadro dele, que eu estou mostrando na imagem. Então, fica bem mais fácil dominar o adversário. É uma posição bastante difícil de sair, para quem está levando. Mas é basicamente isso, o cadeado. É você estar nas costas do adversário, você vai, às vezes você está com os dois ganchos na virilha dele, você vai jogar uma perna para o lado, passar outra para o cima e fechar o cadeado. Pessoal, a segunda é mão de vaca. Essa é uma finalização que muitas vezes você aplica, dando a pressão ou assim, ou assim na mão do adversário. Eu estou mostrando aí na sequência, mais detalhado. Essa finalização é bastante efetiva, pega bastante rápido. Então, é basicamente isso. É quando você, é uma finalização que você vai gerar dor no punho do adversário, e ele vai acabar batendo. E na maioria das vezes, pega muito rápido. Certo? Vamos para a próxima. Pessoal, a próxima expressão é leg drag. Pessoal, isso é muito usado para quem gosta de jogar por cima, fazendo passagem. É quando, tipo, você pega com as duas mãos, na perna do adversário, e joga para o lado, no intuito de que ele é passar a guarda. Porque fazendo isso, muitas vezes o cara não consegue ter agilidade em voltar. Ou seja, jogar para o lado e já cair passando. Entendeu? É um jogo de passagem que muitas pessoas treinam. Tipo, o cara quando é muito bom passador, ele sempre tem essa leg drag forte. Entendeu? Que é basicamente você pegar, como eu falei, a perna do adversário, a boca da calça, com suas duas mãos e jogar para o lado e passar para o lado contrário, que jogou a perna. Pessoal, essa quarta frase é o arco e flecha. Esse também é um estrangulamento, igual eu falei do mata-leão no outro vídeo. Pessoal, esse estrangulamento é quando você está nas costas do adversário, certo? Está com os ganchos nas costas do adversário. Você vai atacar a gola, vai girar de lado, que eu estou mostrando aí no vídeo, e vai pegar na boca da calça do adversário, torcendo mesmo, deixando ele praticamente torcido de lado. Que nisso vai gerar o sufocamento nele, e ele vai fazer a submissão, vai desistir, certo? Vamos para o próximo. Pessoal, essa quinta frase é o bate-staca. Esse movimento é proibido no jiu-jitsu, certo? Isso é basicamente quando o cara está por baixo fazendo guarda, ele encaixa em você, tipo um armlock, um triângulo, e o outro oponente levanta ele e joga de costas no chão. Isso é muito nocivo, você pode machucar as costas, a cabeça, a cervical. Então, é um golpe proibido no jiu-jitsu. Muitas vezes vocês veem isso nos campeonatos ainda, mas é pela maldade do pessoal mesmo, porque não pode. Se você fazer isso, o juiz vê, tem muitas chances, ou todas as chances de você ser classificado. Se você só não é desclassificado, se o juiz não entender nada da regra, se for um juiz que está lá com o primeiro dia, ou então o cara não tem uma experiência muito grande. Mas esse golpe, na maioria das vezes, você vai ser desclassificado. É um golpe proibido. É diferente de você levantar aqui e o cara mesmo soltar o golpe e cair no chão. Aí já é outra coisa. Agora o cara está com o golpe encaixado em você, um armlock, um triângulo, e você levanta ele e joga ele proporcionalmente no chão, aí você vai ser desclassificado. Beleza? Vamos para a próxima. Pessoal, a sexta frase é esgrima, certo? Isso é nada mais é do que tipo, você está lá na esgrima, igual eu estou mostrando aí, você vai jogar seu braço, por cima do braço do seu oponente, seu adversário. Sempre costuma bater o peito, peito com o peito, quando você joga, entendeu? Então você está lá, peito com o peito, vai jogar mão por cima do adversário e joga por cima do seu braço também. Você vai fazer esse joguinho. O pessoal usa muito pra aquecer, com a metade de queda também. Certo? É bastante legal. Vamos para o próximo. Pessoal, o sétimo é a maçapão. É um estrangulamento que você pega nas duas golas do adversário, certo? Quando ele está deitado, ele costuma estar deitado, de costa para o chão, peito para cima. Você pega nas duas golas dele e força o pescoço dele, asfixiando ele aqui, ó. Aí o pessoal chama a maçapão, porque é tipo, você amassa realmente o pescoço do adversário, levando ele à desistência. Pessoal, a oitava frase é raspagem. Raspagem é nada mais é do que quando você está por baixo, fazendo guarda, e o oponente por cima, você faz o quê? Você vai inverter a poção. Você vai fazer alguma raspagem, algum movimento, que o cara que estava por cima, fique por baixo, e você vai ficar por cima agora. Então isso é uma raspagem, que você fazendo isso, você vai ganhar dois pontos, mas tem que deixar um certo tempo. Não é só subir, jogar o cara e o cara subir rápido. Às vezes você ganha só uma vantagem. Você tem que fazer essa inversão de posições. Você está embaixo, fica por cima, e o cara que estava por cima, fica embaixo. Durante uns cinco segundos, aí o juiz pontua os dois pontos para vocês. Eu já até fiz um vídeo com os pontos do Jiu-Jitsu, está aqui nesse card. Beleza, pessoal? Então, essa foi a segunda parte do dicionário do Jiu-Jitsu, né? Explicando o que significa cada frase. Espero que tenham gostado. Lembrando, pessoal, todos os patrocinadores que ajudam no canal, está aqui na descrição, dá uma foto lá, muito importante, certo? Também, se gostou desse vídeo, para não perder nenhum vídeo aqui no canal, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, muito importante, que toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Também, deixa o like dessa mãozinha, ó. Fortalece muito, pessoal, certo? Também, esse é o meu Instagram, se quiser acompanhar minhas redes sociais. Então, tamo junto. Osss! E aí E aí E aí E aí